Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos trazer mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender algumas frases em inglês para reuniões de negócios. So, listen and repeat. If everyone is here, perhaps we can get started. Se todo mundo está aqui, talvez possamos começar. Shall we get down to business? Podemos começar a trabalhar? I'd like to start summarizing the main points. Gostaria de iniciar resumindo os pontos principais. The aim of today's meeting is to talk about... O objetivo da reunião de hoje é falar sobre... By the end of this meeting, I'd like to... Até o final dessa reunião, eu gostaria de... Have you all received a copy of the agenda? Todos vocês receberam uma cópia da agenda, da pauta? First, let's go over... Primeiro, vamos examinar. We would like to discuss... Nós gostaríamos de discutir... Perhaps it would be a good idea to have a look at... Talvez fosse uma boa ideia dar uma olhada no... Thank you for the opportunity to present... Obrigado pela oportunidade de apresentar... The next item on the agenda is... O próximo item na pauta é... If nobody has anything to add, I'd like to move on to... Se ninguém tiver nada a acrescentar, eu gostaria de passar para... Can you tell us how the project is progressing? Você pode nos dizer como está progredindo o projeto? Well, that's all we have time for today, so... Bem, isso é tudo que o nosso tempo permite por hoje, então... To finish off, I'd like to go over the main points. Para terminar, eu gostaria de rever os pontos principais. To sum up, or in conclusion, I think we all agree that... Resumindo, ou concluindo, acho que concordamos que... Is there any other business? Are we done? Algum outro assunto? Estamos encerrados? Thank you all very much for coming. Muito obrigado por terem vindo. It was a pleasure to meet you. Foi um prazer conhecer vocês. I hope to see you again soon. Espero ver você em breve. Vocês em breve. So, the next meeting will be on July 1st. See you all then. Então, a próxima reunião será no dia 1º de julho. A gente se vê lá. Fair out the excellent! Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal. Melhore seu inglês. E espalhe o nosso canal para todo mundo, para quem quer dicas de inglês diárias. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Thanks for watching and see you next class. Bye, bye.